Olá, seja bem-vindo ao canal. Nós estamos agora vendo um curso de GarageBand para iPhone. GarageBand para iPhone é um DAO da Apple para fazer gravação, edição de áudio, produção musical. Se você quiser fazer sua música, é possível fazer no seu iPhone usando o GarageBand. A gente está fazendo um curso de GarageBand, mostrando os detalhes para fazer gravar, conhecer tudo sobre o GarageBand. E nos próximos vídeos a gente já vai fazer uma gravação de algumas músicas usando o GarageBand, fazer a música inteira no vídeo. Então você vai ver como é bem simples e bem fácil. Vamos lá então. A gente está vendo a parte de teclados, já vimos a parte de Smart Piano, a parte de Piano em si mesmo, Synths. Agora a gente vai ver um pouco de Sampler, terceiro ícone aqui, Keyboard Sampler. Aqui, quando você entra, olha que legal, você vai ter, basicamente é para você gravar um pedaço de áudio ou um pedaço de vocal e usar como Sampler. Usar como parte de um áudio de uma música, você vai Samplear isso. Samplear é muito interessante na música porque você reaproveita pedaços de outras músicas na sua música. Então vamos lá, eu vou gravar alguma coisa e a gente vai ver juntos. Testando, um, dois, três, testando. Pronto, o áudio gravado. Agora eu vou tocar ele para a gente ouvir. Tirar o metrônomo, não precisa. Já está gravado aqui, então vamos ouvir. Aqui é o My Sample, é o que eu gravei. Já está aqui, aqui você pode selecionar a área dele e tocar no teclado. Olha só. Testando, 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 um, dois, três, testando, um, dois, três, testando, um, dois, três, testando. Então no teclado aqui, ele vai, o legal é isso, né? No teclado ele muda, depois se tiver o Sample que você gravou, ele vai mudar aqui a tonalidade. Olha que legal. Olha que legal. Em rádio parece que, né? Dá para você fazer efeitos, inclusive para jingle, né? Mais agudo ainda, ó. Legal? Então você vai ter aqui, aqui, do lado grave agudo, como já viu no teclado, aqui o sustain, né? Pode habilitar. E aqui o glissando, aqui o scroll, né? Você pode deslocar o teclado para cá, ó. Tá? Ou o pitch. Tá? Aqui você vai ter também outras opções, porque aqui a escala, que a gente já tinha visto maior e menor, né? E aqui, olha que legal. Arpegiator. Olha, com o Sample, hein? Olha que legal. Então ele mantém, ó. Ele faz arpegiator, inclusive com o som da voz, né? É bem interessante. Aqui volta, tá? O Sample. É isso que eu gravei. Pode reverter aqui o reverte. Em cima tem o reverte, ó. Aqui você pode gravar mais de um Sample, ó. Mais Sample 1, tá vendo? Você tem alguns outros, olha que legal. Você tem um Live, é, latido. Então já vem com banquinho de som legais pra você, ó. Tá? Vamos gravar um novo. Vou falar pra você se inscrever no meu canal, hein? Se inscreva no meu canal! Se inscreva no meu canal, 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 se inscreva Legal, você pode fazer configurações Mais finas aqui, ó, shape Se inscreva no meu canal 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 Reverte, tá? E volta ao anterior E você tem o sample 1 Testando Se inscreva no meu canal Tá? Já fica na sua biblioteca, tá vendo? Sample 1, quero colocar na minha biblioteca Você pode gravar aqui, mudar o nome, ó, tá? Aqui você tem os dados dele Tudo aqui disponível Você pode gravar o novo ou usar que você já tem, ó Se inscreva no meu canal Não esquece de se inscrever no canal, hein, olha só Se inscreva no meu canal 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 Você vê que interessante Isso no iPhone, hein? Você tá vendo como tá evoluído, né? O áudio no iPhone Você pode renomear, deletar tudo aqui Você tem as opções, tá? O que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho É, no... No... No GarageBand pra iPhone Quanta coisa legal com voz Se inscreva no meu canal 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 Já vimos o Drums A gente vai ver o que? O baterista, tá? E depois gravação de voz Então a gente vai vir No próximo a gente vai ver pro Drummer, tá? Que é bem legal Um recurso bem avançado Do GarageBand pra iPhone, tá? Escreve nos comentários Tá gostando do curso? Tá válido pra você? Tá aprendendo bastante coisa? Escreve nos comentários É, no próximo vídeo Não tinha comentado Não tinha comentado Eu vou comentar nesse vídeo Que vale a pena Aqui são os arquivos seus, tá? Você pode, por exemplo Importar arquivos IF, WAVE, CAF, Apple Loops, AAC, MP3 ou MIDI, tá? E do seu iCloud Então você pode jogar no seu iCloud E importar os arquivos aqui Então você pode... Por exemplo, você tem um sample legal Que você gosta de um vocal Ou de uma música Um solo de guitarra Você pode importar pra cá, tá? Aqui são as músicas Que você tem disponível, né? Aqui E aqui é por Loops, tá? Então você tem aqui, ó Por exemplo Vou dar um exemplo Um Grand Set, ó Você pode importar, né? Alguns exemplos, ó Esse aqui é por Loops, tá? Os aqui já... Ó Vou pegar esse, por exemplo Olha que legal Então você pode, por exemplo Até você pode colocar um scroll aqui, ó Vai ficar mais agudo Mais rápido, tá? Tá vendo? Usar, inclusive No My Samples, né? Você pode importar Samples aqui Então você pode pegar Aqui no seu... Mesmo que você trabalhe Com um banco de sons, né? Você pode... Olha que legal Olha que legal Isso Legal, hein? Reverte, ó Isso é legal, hein? Vale a pena a gente Vale a pena... A gente teve isso Tem muita coisa Para importar Então você... Você coloca no seu Apple Loops, aqui, ó Tudo que você tiver de som No... Que vem com ele, ó Muito legal Aqui, né? Mesmo que você não toque Já vem algumas coisas Tragravadas, tá? Vou dar um exemplo, ó E tudo isso Válido, inclusive Com o Herpediator, tá? Você pode, por exemplo, Aqui, ó Mesmo que você utilize Só mostrar pra você Com o Herpediator, tá? Olha que interessante Então o Herpediator Também funciona Para a Sample, né? É bem... Tem muita possibilidade Então você pode aí Realmente usar Usar toda a sua criatividade, né? E fazer, ó Muita coisa 4, 3, 2, 1, 0 Tranquilo de base 1 Você tem que dar pra longe 1 1 2 4 Números em árabe, ó 10 Passarinhos, ó 3 4 4 5 6 6 8 8 9 8 9 9 11 11 12 12 11 13 13 14 15 16 18 19 19 20 21 22 22 22 23 20 22 23 25 26 25 Então tudo isso disponível aí, queria mostrar um pouquinho mais pra vocês, se a gente não tinha visto ainda Se quiser mais sons, tem a opção More Sounds aqui, tá? Você tem bastante opção, inclusive aqui, ó, de solto o som, tudo aqui disponível, né? A gente já viu aqueles instrumentos ali, basicamente é isso, falar um pouquinho mais de sample, sampler, né, pra gente Seja sempre bem-vindo ao canal, meu nome é David, todos os dias tem vídeo novo, estamos fazendo um mini curso aí Um curso, na verdade, né, de GarageBand pra iPhone Espero que vocês tenham gostado, seja sido útil, né? Escreve nos comentários seu nome, no próximo vídeo a gente já vai ver o drummer Fechamos todos os instrumentos, depois a gente vai começar a fazer uma música mesmo Gravar, editar, mixar um pouquinho, masterizar, tudo usando GarageBand pra iPhone Então até o próximo vídeo, tchau!